Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por ele. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão inscritos no canal. Vocês, novos inscritos, obrigado pelo voto de confiança e prometo não decepcioná-los. Você que não está inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário. Quero pedir a vocês que estão me assistindo que deixem um comentário aí me dizendo se vocês conhecem o Grafeno, se vocês conhecem as aplicações do Grafeno. Comente aí para mim, para mim ter uma noção. Eu vou falar sobre um assunto aqui que chamou a atenção demais da minha pessoa. Eu estava passando algumas notícias e vi que Jair Bolsonaro, mais uma vez, surpreendeu, mas nenhum veículo de comunicação, tá certo? Nenhum veículo de comunicação, deu destaque a uma notícia tão importante. Vocês se lembram que Jair Bolsonaro foi motivo de chacota pela oposição? Motivo de chacota, de humoristas, por conta do nióbio e do Grafeno que ele tanto falou? Pois é, Bolsonaro tem visão e eu vou mostrar para vocês o porquê. E ele surpreendeu, mas não tem a propaganda que precisa. Eles não divulgam porque é uma coisa boa para o Brasil. Senão o apresentador vai dizer o quê? Infelizmente, notícias boas. Seria isso o que seria a chamada dos jornais por aí. Então, nenhum veículo grande de imprensa divulgou. Eu vou divulgar aqui para vocês, vou mostrar para vocês o que Jair Bolsonaro fez. Antes, eu só queria pedir a vocês que não estão ainda no canal do Telegram, entrem lá no canal do Telegram porque eu vou postar, além das notícias, estou postando a prestação de contas da construção do nosso estúdio. Então, muita gente tem ajudado aqui pelo Pix, está certo? Se você quiser e puder, o Pix está aí na tela. Você pode ajudar aqui. Eu vou prestar conta porque você está fazendo uma doação, me ajudando a construir o estúdio. Eu tenho que mostrar para vocês o que está sendo feito com o dinheiro. Então, estarei prestando essas contas lá. Estou sempre postando atualizações. Conforme as obras vão andando, eu vou colocando lá, está certo? Vamos lá. Vou colocar na tela porque, olha, é indignante, é bom. A gente fica feliz de ver o presidente trabalhando, mas, ao mesmo tempo, fica triste porque você vê tantos ataques e não vê as pessoas divulgarem as boas notícias. Por isso, eu peço a você, compartilhe muito esse vídeo. Mostre como o presidente vem trabalhando. Não só o presidente, mas os seus ministros também, tá? Criado o Programa de Inovação em Grafeno. O Programa de Inovação em Grafeno, conhecido como Inova Grafeno, foi criado no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação como uma das estratégias estruturantes da Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia e Vetor para Desenvolvimento do Grafeno. A portaria foi publicada na segunda-feira, dia 12, no Diário Oficial da União. Você viu alguém comentando? Alguém mostrando isso? Essa reportagem está no site do governo há mais de uma semana e não se viu ninguém falar sobre isso. O programa tem alguns objetivos. Eu vou falar aqui os objetivos para vocês, tá? Para vocês entenderem, sempre, eu não vou ler até o final porque sempre vai estar no final, do grafeno e dos materiais 2D à base de carbono. Então eu vou ler o primeiro inteiro, o restante eu vou ler com o objetivo apenas que vocês sabem que vai ser grafeno e materiais 2D à base de carbono. Objetivos, vamos lá. Estruturar e coordenar esforços do Estado na temática do grafeno e dos materiais 2D à base de carbono. Promover o avanço e o fortalecimento científico e tecnológico do grafeno e dos materiais 2D para gerar riqueza, emprego e renda. Mobilizar, articular e fomentar as iniciativas públicas e privadas para junto atuarem no desenvolvimento de processos na área do grafeno. Garantir a universalização do acesso à infraestrutura científica e tecnológica avançada. Na área de grafeno e materiais 2D à base de carbono para estimular a sua produção e comercialização. Promover e estimular a atração, formação, capacitação, mobilidade e a fixação de capital humano apto para atuar no desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e na inovação. Promover o mercado de difusão de conhecimento e a divulgação das aplicações do grafeno. O programa Inova Grafeno será coordenado pela Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. O documento que cria o programa foi assinado na sexta, dia 9, em eventos de inauguração da maior fábrica de grafeno da América Latina. Alguém ouviu falar disso? Vocês ouviram falar? Deixe no comentário aí se vocês tinham ouvido falar antes daqui do canal. E contou com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Na solenidade, o Ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, destacou a importância do grafeno para ajudar no desenvolvimento tecnológico brasileiro. O Brasil vai decolar. Abre aspas aí, Marcos Pontes falando, tá? O Brasil vai decolar e a gente está na pista. Na linguagem de piloto, estamos na posição 3. Pronto para decolagem. E a gente vai voar muito alto nessas áreas e em todas as áreas de tecnologia do Brasil, disse o ministro. E está certo. Tem que investir. Tem que investir em muito. Para desenvolver tecnologias de ponta aqui no Brasil. Afinal, nós vamos precisar para não ficar tão sinodependentes como somos hoje. Não só nós, né? O mundo todo. Segundo ele, com o grafeno, o Brasil vai ter mais oportunidade de geração de emprego e renda. Hoje eu posso falar o seguinte. Veja o Brasil. Veja tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. E estamos sendo cada vez mais. Porque agora a gente tem uma realidade modificada. O que a gente precisa no Brasil é transformar o conhecimento em nota fiscal. Certo? Transformar o conhecimento em papel aqui, ó. Dinheiro. Em empregos e através de trabalho de professores, pesquisadores e empresários trabalhando juntos. Disse o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Agora o que é o grafeno? Vamos lá. Vou fazer um resumo aqui, tá? Do que é o grafeno. E vou mostrar algumas outras coisas. Para mim conseguir mostrar as funcionalidades do grafeno e as suas aplicações, tá? O grafeno é uma variação do grafite. O Brasil é o terceiro maior produtor de grafite do mundo. Tem a segunda maior reserva de grafite do mundo. O Brasil produz 96 mil toneladas ano em média de grafite. O grafeno é uma variação que é composto por carbono. A diferença é que o grafeno possui uma estrutura hexagonal de seis lados. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ele é considerado um dos materiais mais fortes e leves do mundo. E um dos mais finos também. Agora eu vou te dar uma noção que eu vi aí nas pesquisas, que eu fui pesquisar sobre o assunto. E eu vi o seguinte. Uma única folha de grafeno, ela é da finura de um átomo de carbono. Mas ela é capaz de segurar o peso de um elefante. Ela aguenta o peso de um elefante. Um fio de grafeno, da espessura de um fio de cabelo, é capaz de sustentar o peso de um piano. Desses pianos mesmo, pesados. Então vocês vejam como ele é resistente. É um material ultra resistente. Creio que seja o mais resistente do planeta. Pelo menos até agora. Ele é 200 vezes mais resistente que o aço. Só que ele é muito leve. Chega a ser 200 vezes mais resistente que o aço. Por isso é capaz de competir com uma série de materiais já usados no nosso dia a dia. Com a vantagem de ter maior qualidade e durabilidade. E é considerado um dos maiores recursos da atualidade para aplicações de alta tecnologia. A beleza do grafeno está na alta condutividade elétrica. Na alta condutividade térmica e na alta resistência metânica. Maleabilidade e transparência. O que desejamos é fazer e passar as propriedades do grafeno para o produto final. Esse é o grande objetivo. Ou seja, já tem alguns produtos aí que foram desenvolvidos à base de grafeno. Você tem computador que você pode enrolar ali ele como um papel. E não quebra. Não estraga. Porque ele é muito maleável. E muito resistente. Então você tem uma série. Tem baterias que foram desenvolvidas com grafeno. Vocês vão ver já já. Que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar 35 aplicações. O grafeno é um material habilitador. Ou seja, não é um fim por si só. Ele é utilizado para agregar funções e valor. As mais diversas aplicações em diferentes setores econômicos. Pode ser usado, por exemplo, na segurança pública. Para fazer colete a prova de bala mais leve. Mais resistente. E para blindar carros. O grafeno também poderá ser usado em larga escala na saúde. Então você tem diversas aplicabilidades. Eu vou mostrar algumas aplicações aqui. Para que vocês vejam como o material é importante. E é importantíssimo esse passo que foi dado. Esse desenvolvimento. Isso é coisa de visão. O material do futuro. Com mil e uma utilidades. O grafeno promete ser um dos principais materiais. Por trás das tecnologias do futuro. Tendência no mundo da ciência. A forma super resistente do carbono. Tem aplicações que vão. Desde raquete de tênis. A preservativos. A seguir veja algumas delas. Aperfeiçoar raquetes. Em seu site. O fabricante de raquetes de tênis. Reed. Anuncia um modelo que conta com o grafeno em sua composição. Segundo a empresa. O material permite a melhor distribuição do peso. E dá mais velocidade ao saque dos jogadores. Como o Sérvio Novak Djokovic. Desintoxicar água. Filtrar água. Tudo isso ele faz. Embalar alimentos. Fabricar camisinhas. Tatuar os dentes. Essa aqui eu não vejo tanto mais. É mais uma aplicação. Transmitir FM. Tirar fotos. Cientistas de Nanyang. Da Nanyang. Tecnológica University. Em Singapura. Usaram a sensibilidade à luz do grafeno. Para criar um sensor. Para câmeras dez vezes melhor que os atuais. Reparar aviões. No futuro. Compósitos plásticos feitos a partir de grafeno. Podem ser úteis para reparar danos em carros e aviões. Em função da resistência e leveza desses materiais. Quem afirma é a Universidade de Manchester. Ouvir bem a música. Reforçar os smartphones. Recarregar baterias. Essa aqui é muito interessante. Os carros elétricos vão ganhar dessas baterias com certeza. Porque ela carrega muito mais rápido. E ela tem uma capacidade de armazenar carga muito maior. Vamos lá. Richard Koehner. Pesquisador da Universidade da Califórnia. Desenvolveu a partir do grafeno baterias para smartphones e notebooks que são inteiramente recarregadas em cinco e dez segundos respectivamente. Pensa você. Você coloca ali na tomada cinco segundos carregou a bateria. Seu celular está pronto para uso. Seu notebook descarregou. Dez segundos na tomada carregou a bateria. Carros vão ter suas baterias recarregadas em cerca de cinco minutos no máximo. Com certeza com o desenvolvimento da tecnologia vai diminuir ainda mais esse tempo. Aumentar duração de carga. Baterias de lítio com eletrodos de grafeno armazenam dez vezes mais carga que o normal. A constatação é de pesquisadores americanos da Northwestern University. Turbinar a internet. Interruptores ópticos feitos a partir de grafeno aumentaram em cem vezes a velocidade da transmissão de dados em experimentos nas universidades inglesas de BAT e etc. Capitar energia. Na Universidade da Flórida pesquisadores usam o grafeno para confeccionar um painel que capta energia solar. Experiências do tipo também alcançaram sucesso em Oxford. Detectar vazamentos de águas. Remover explosivos. Evitar corrosão. Estender a vida útil dos componentes eletrônicos. Estudo da Chalmers University of Technology da Suécia. Revelou que aplicar camada de grafeno esfria. E por isso estende a vida útil dos componentes eletrônicos. Criar espelhos inteligentes. Transferir dados. Armazenar dados. Fazer papel. Acelerar chips. A IBM está usando grafeno e silício combinados para desenvolver um novo tipo de chip mais potente que deve chegar ao mercado em breve. Melhorar a visão. Engenheiros da Universidade de Michigan usaram grafeno para desenvolver lentes ultrafinas capazes de capturar imagens em infravermelho. Revelando assim áreas de calor em ambientes comuns. Isolar tumores. Essa é impressionante. Muito bom. Em testes realizados com células animais na Polônia. O grafeno apresentou bons resultados no combate ao glioma. Que é um tipo de tumor que aparece no cérebro e na espinha. Ao formar rede em torno da célula doente. O grafeno cortava seu suprimento de oxigênio e nutrientes. Terminando por levá-la à morte. Olha aí. Que maravilha. Reduzir medicação. Desenvolver próteses neurais. Vejam só. Quando se tem um derrame, por exemplo, muitos neurônios morrem. Por isso que a pessoa fica com sérios problemas. Muitas vezes de locomoção, de fala. Pensa se consegue reconstruir isso. Através do grafeno. Olha que coisa maravilhosa. Formar músculos. Por incrível que pareça. Combinando. Combinado a um filme elástico de polímero. O grafeno pode ser uma boa matéria-prima para músculos artificiais. De acordo com a pesquisa da Duke University. Deixa eu ler aqui o dos neurais aqui para vocês. Lucas Rez e uma equipe de pesquisadores da Technische Universidade Técnica de Munique. Não sei como se pronuncia essas palavras. Porque o alemão é difícil. Desenvolveram na Alemanha implantes neurais feitos a partir de grafeno. Trocar células da retina. Células da retina foram substituídas por tecido feito a partir de grafeno. Em testes realizados por pesquisadores na Alemanha. Sequenciar DNA. Guardar segredos. Localizado por um telescópio da NASA. Algumas áreas do espaço o grafeno pode ajudar. A responder importantes questões relativas ao surgimento da vida na Terra. E aqui ele vai falar sobre os impactos tecnológicos da Big Data. Eu não tenho acesso a tudo porque eu não sou assinante. Mas vocês vejam. Quantas utilidades tem o grafeno? Pensem vocês. Um colete à prova de bala. Como uma camiseta assim. Tão leve quanto uma camiseta capaz de parar um tiro de fuzil. Pensem. Como vai ser bom para o policial. Como vai ser bom para um segurança. Um vigilante que utiliza isso. Será maravilhoso. Mas você não vê se divulgando isso. Por quê? Porque foi o presidente que bateu o pé e fez aqui. Programa de inovação em grafeno. Até agora não tínhamos. Essa planta que foi criada no Rio Grande do Sul. Em Caxias. Na última semana o presidente Jair Bolsonaro visitou Caxias. A primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América Latina. A UCS Grafene. Ligado ao Ministério da Ciência. Essa planta de produção de grafeno está em operação desde março de 2020. E reúne a experiência de anos de pesquisa da Universidade de Caxias do Sul. Tem capacidade de produzir até 5 mil quilos de grafeno por ano. 5 mil quilos de grafeno. Agora vejam só. Quanto custa 1 quilo de grafeno? Custa 15 mil dólares. Se você for vender o grafite. 1 quilo de grafite custa 1 dólar. Ou seja, o Brasil produz 96 mil toneladas de grafite por ano. Vende a 1 dólar. 1 quilo de grafeno venderia a 15 mil dólares. Vai trazer muitas divisas para o Brasil. Podem apostar nisso. Logo teremos empresas particulares desenvolvendo grafeno. Desenvolvendo pesquisas. Isso é muito bom para o país. Mas não se faz propaganda porque isso beneficia o governo. Isso mostra que o governo está trabalhando pelo Brasil. Infelizmente, hoje em dia, a ideologia tomou conta de tudo. E eles querem o quê? Olha, só é bom o que nós fazemos. Está aqui a prova. O governo fazendo algo muito bom que vai gerar muita riqueza. Vai gerar emprego. Vai gerar renda. Vai mudar a vida de muitas pessoas. Mas a grande imprensa não fala para não dar, infelizmente, boas notícias. Fazer o quê? Enquanto isso, nós vamos seguindo mostrando aqui para vocês. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E aí, vamos. E aí, vamos.